Diplomata Timorã na emrua nulo resinden e remata a formação com a diplomacia na economia azul. Ministro Negócios Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, distribui certificado para formando na emrua nulo resinden e remata a formação com a diplomacia na economia azul. Bendito Freitas, o Ministério continua a promover a formação com a diplomacia na economia azul. A economia azul é um motor importante para a política global e para o desenvolvimento econômico. Então, proteção do ambiente, recursos marinos, proteção da espécie serené, timor e diversidade. Portanto, precisa de proteção. Mas, nós temos conhecimento global, nós temos diplomata Sira, nós temos relação com a serviço e relações internacionais, multilaterais, área economia azul, não temos diplomacia, isso é muito importante. Formadora dos indoneses, Dina Prato Raharza, que é a formação com a ajudar a formação com a formação com a responsabilidade. Tool seperti ini, sebenarnya sangat bermanfaat, bukan hanya untuk kerja-kerja internal di dalam kementerian luar negeri, tetapi juga saat mereka bekerja lintas kementerian, dan juga saat mereka bekerja dalam tim di dalam kementerian luar negeri. Jadi mudah-mudahan bekal tentang blue economy ini, membantu Timor Leste makin menyadari bahwa laut adalah bagian dari identitas Timor Leste, dan perlu dikedepankan dalam kegiatan luar negeri mereka. Formação da diplomata Sira Né organiza o Sidiração Nacional Recurso Humano Menec, parceria ao Fundo de Desenvolvimento Capital Humano no Instituto Nacional da Administração Pública. Ernestina Gui, Lenya Lei, RTTL.